Deu 5 horas da manhã, comecei a sentir dor de dente Essa cara Tive que vir no doutor 24 horas Ele veio com um alicate desse de tamanho Arrancou-lhe meu dente fora E agora eu tô Acordei chorando pra Taira, velho Não tô aguentando, tá doendo demais Cara, não pode bater, menino Não tô sentindo nada, galera Sei que não tá fácil de acreditar, mas isso aqui tava dentro da minha boca, velho Olha o tamanho Fala, chete Sejam bem-vindos a mais uma live Como é que vocês estão? Dormiram bem? Faço live de pijama, velho Eu cheguei numa fase da minha vida que eu só fico de pijama Eu trabalho de pijama Se alguém me encontrar vai me ver de pijama Porque eu só ando de pijama Eu me importo? Não Eu sou assim Eu só não durmo de pijama, mas eu fico de pijama o dia inteiro Pijama do Vitor é tipo o da Jade Não é, ó, olha só Esse short aqui foi o short que eu iria na festa Simpsons Você tá armado não, velho Aqui o conteúdo que é de qualidade Cadê o cone? Cone Deve mostrar Não Meu Deus, não faz eu pular Dá mão, dá mão, dá mão, dá mão Nossa Eu tô bem Mas você foi na escola? Não, o cachorro comeu a chave Não, você não deveria ter falado que ele comeu a chave Porque eu fiz um atestado lindo Você fez o atestado? A gente conseguiu Nossa Você aqui vai passar a certeza Esse médico, ele tinha três parques são diferentes Amiga minha Mano, vai ser bem estranho que eu vou te perguntar Mas se você tivesse que salvar a minha vida Você pegaria a minha mulher sim ou não? Tchau, nós estamos numa discussão aqui Eu falei assim Mano, não existe isso Pera, pera Eu tenho uma outra proposta Pra salvar sua vida Eu teria que pegar a sua mulher Você vai tá sabendo que eu vou pegar pra te salvar ou não? Não, não vou O que que acontece? Tem um cara apontando uma arma na minha cara E ele fala assim A arma tá apontada na cara Na minha cara, mano Cara, eu pegaria Eu pegaria Ele é salarico Valeu Qual não sabe quem é? Olha o Instagram da sua mãe O que que minha mãe fez, galera? Olha a foto que a minha mãe posta Valentina, eu fui pai uma vez Que foi desse menino aí que tá do seu lado O Albara O Albara? A gente tem uma família muito grande, entendeu? E muita gente que gosta de você Que a partir de hoje você é da nossa família, tá bom? E você vai ser meu papai? Sim Você vai me proteger? Prometo Te amo Tem que prometer de dedão De dedão Isso Agora eu tenho que pensar no seu sobrenome E tem que pensar em contratar uns 25 seguranças E 7 babá Ele vai, ele já tá até arrumado pra escola Papai, eu quero loló Quê? É chocolate, chocolate 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 Eu da vaquinha Eu da vaquinha Meu Papai, eu quero namorado Não, não, você não quer nada não, vavá Namorado, armandade, caralho Não pode falar isso, meu amor Do demônio Não, do demônio não Pelo amor de Deus, quem tem isso? Conor, cinco minutinhos comigo, Conor, por favor Não, vovó, isso eu sou o demônio É só a minha Deixa eu falar isso perto da professora Ela me xinga Eu já vou Que tipo de influência a sua filha tá tendo? Então, professora É isso que é meu medo Porque ela só fica na escola Há quanto tempo o senhor é pai? Eu tô amolada, papai Que tipo de influência? Tá pequena, Valentina Nós, como os pais, né? A gente tem um dever como pai De ser o filho do nosso pai E também de ser o pai do nosso filho Isso não responde a minha pergunta, senhor Conor A idade em dias Não corresponde à experiência de pai e filha, entendeu? Então, juntando toda essa sobrevivência que eu tenho Experiência com ela do meu lado Totalizando 21 horas que eu sou o pai dela O que que tá jogando? Codezinho Oi, gente De cria A galera do Discord também tá discutindo, amor Dá oi pra eles também Oi, Discord Não, amor Discord não é uma pessoa, né? Oi, Discord Pessoa do Discord A próxima é nossa Próximo, caramba Tá de sacanagem Os caras ficam tirando em mim o tempo inteiro, mano Que música tá saindo de dentro do freezer? Faz tempo, porra Mano, os caras tá... Tá ficando fora de si, velho Olha aqui, meu copo Starling O copo Starling de milhões O Aleph morreu, galera Copo Starling Mano, encraculou com o cara ali Essa cadeira, deu um abraço Meio, né? Foi muita chuva aqui, meu povo E caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcada com a lei Quem vai ser a primeira? O Albara, viu? Deixa eu ver aqui a vacina dele A mãe da agulha afirmada Olha, é no seu braço Nossa, graças a Deus Ele quer ir também em outro lugar, viu? Graças a Deus Um, dois, três Um, dois, três Vírus? Nem doeu Não é a doutora de três Aquela pessoa que deu uma sumida aqui Você está brincando de esconde-esconde até hoje Achou ela também? Achei Você não vai nem acreditar aonde que ela... Achou? Onde? Onde? Bem debaixo do meu nariz Nossa, então estava muito bem escondido Porque é gigante Abara, sai da sala agora Parei, fica quietinho Ele estava do meu lado Entre o meu nariz e o nariz do Tucano O cara estava na mansão do Gustavo Lima Tô ansioso, você tá falando? Eu tô tocando Eu só conheço esse garoto por cima, né? Mal bundão, hein, irmão? Que isso, parceiro? É porque você não viu ela rebolando? Tá de calcinha? Tô de fio detalhe Falei, Zotaira Me empresta aí a sua E ela foi emprestou um burro Zola, parceiro Aqui é Calvin Klein, boy Essa é pra você, tá, chat? Pra você fazer gif no WhatsApp Tornado de fogo Que? Um grande tornado por si só Já é uma situação extremamente assustadora Mas imagine que além de ter um redemoinho De vento levantando tudo embora Ele ainda tenha fogo junto Os tornados acontecem Quando o ar é extremamente quente Parece um totô encontrando vaso Só que ele no formato de Beyblade Boa noite, senhoras e senhores Hoje mais uma vez estamos indo a campo, né, de guerra Um lugar que a gente normalmente domina Ah, isso que não pode, pô Primeiramente, a todos que estão telando Vai da França É um dia que eu quero lembrar a todos vocês Pra esquecer Qualquer tipo de vitória ou derrota É que a gente vai entrar num 0x0 Tô aqui pra mostrar pra vocês Que normalmente a França entra pra dar show, entendeu? E a gente não vai fazer nada mais, nada menos Que dar show Só que se a gente não dar show Eu vou virar meme por isso aqui que eu tô falando Isso é a sétima que morre, tia, gente Eu vou colocar a cabeça da França Prepara o foguete, Lúcio Paulo A beba tá muito feia Tô com medo dela Cono, vem cá, rapidinho Eu não tava comendo um bolinho Cono, vem cá Cono, Cono Você não tá ligado Quem é Boca de 08 Quem sou eu E o que que tá 08 Nossa, imagina a professora do Boca de 09 Agora tem muita conta de letra, meu filho X mais X, olha Era o ano todo que eu estudava Pra no final do ano Fazer prova, né Que tu que aprendeu ano todo Essa daqui Uma semana de aula É prova Agora não vale Foi ter cinco dias Pra fazer de quê? Nada, amor Dois dias você tem que aprender E tu pode nem colar Que tem logo duas Câmeras na sala de aula É mesmo? Então você vai voltar 11h30 é o Fael me acordando Tem que ir lá na Laude Vamos ter que tirar as fotos lá hoje Pá, o negócio lá que é três anos Falei, quê? Irmão, não dormi, eu juro Avisa eles, por favor Eu preciso dormir Três anos só se comemora um dia, velho Você tem que colar Resumindo Não deu, né O Miguel Colei Tô preocupado como é que vai sair essas fotos Porque eu devo ter saído nas fotos assim, ó Vamos lá, galera Faz umas caras despojadas Essas são as caras Se alguém fizer figurinha, ban Tchau, tchau Se inscreva no canal.